Olá pessoal, Brasil em Movimento, Fox Boy, Companhia Militar. Este vídeo eu vou apresentar a nossa bandoleira de uma ponta da Companhia Militar, CM0060. Primeiro detalhe, notem que ela só tem uma ponta, conforme eu já falei, e ela não é de gancho. Ela não tem gancho, pessoal. Ou seja, não é necessário ter no seu equipamento, no seu rifle, na sua carabina, não é necessário furar para colocar os arelhos. Algumas já até vêm com os arelhos aqui adaptar, tá? Então, primeiramente, pessoal, aqui, ó, aqui, ó, neste pedaço aqui que você vai regular, regular, tirando, puxando ou voltando, mais ou menos aqui, ó, vai te dar a distância que você precisa do equipamento na hora que você for manuseá-lo, tá? Então, eu tenho uma estrutura alta, né, uma estrutura mais forte. Então, eu já regulei ela o tamanho que eu preciso aqui para estar do meu corpo, certo? E agora eu vou adaptar a ponta dela aqui. Por favor, vem aqui, Vanessa. Ó, passei a fita aqui, pessoal, neste pedacinho aqui, ó, entre o corpo da minha arma e a coronha. Puxei a fita, ó, coloquei ela aqui para dentro, regulei ela, puxei ela ao extremo, volto ela aqui e vou puxando até ela ficar totalmente firme. Firmou? Firmou. Agora volta para lá, Vanessa, por favor. Com a mão esquerda, pessoal, ó, com a mão esquerda, vou pegar aqui o equipamento, ó, com a mão esquerda, eu vou trazê-la aqui, ó, entre a minha cabeça, ó, o meu pescoço, certo? Eu vou puxar aqui esta proteção de ombro, porque ela tem um enchimento, ó, ela dá um conforto extremo, porque uma coisa é agora que eu estou colocando, eu não vou sentir nada aqui me pressionando, mas ao longo do uso, né, da minha caçada, da minha, do meu jogo, ou da minha brincadeira de tipo esportivo, ela vai pesar. Soltei a arma agora, ó, ela vai pesar aqui, e aí ao longo do tempo você vai sentir uma pressão grande. Então eu vou falar um pouquinho da desvantagem da bandoleira de uma ponta, né, ela fica muito solta, tá, muito solta. É a mais simples e a mais fácil de ser utilizada. Precisei utilizar, subiu, tá, inclusive se eu precisar manuzir a ela, caso eu seja esquerda e trazê-la para cá, eu vou ter uma facilidade grande. Mas eu sou o destro, aqui está o equipamento, tá, ó, baixei, livrei as mãos, se eu precisar sacar uma arma, eu estou com as mãos livres, se eu precisar jogar ela para trás, eu jogo ela para trás com muita facilidade, mas a desvantagem de uma ponta para as demais bandoleiras, de duas e três pontas, ela fica muito solta, ela não me dá aquela mobilidade de fazer entrelaçar os braços entre as fitas e jogar o equipamento aqui por cima, para as costas, né, e se a arma longa ela fica muito próximo ao chão, faço favor aqui, muito próximo ao chão. Então se eu precisar agachar, ela vai bater no chão. Então essa é a grande desvantagem, a arma muito solta e se eu precisar agachar em alguma situação. Porém eu consigo ficar com as mãos livres, sacar uma pistola, continuar a minha atividade, manusear o meu rifle, minha arma longa, numa boa, voltar e deixá-la liberada ao corpo. Acesse já gruporromper.mercos.com e em categorias, bandoleiras, os senhores vão encontrar a bandoleira de uma ponta da companhia militar. Em breve os novos vídeos das bandoleiras de duas e três pontas. Aquele abraço de longe, um tchau, obrigado.